Música Vamos lá galera Vou pegar minha abate de cigarro aqui Foda-se Vou pegar minha abate do Joker aqui Mostrão, mostrão os specs Fiz um mod no PC lá cara Deixei abate com a skin do Valentino Ross Ficou muito foda cara Eita porra Cadê as motos? Só tem as motos Eu nem comecei Luzinho é pra dar sorte As ideias Luzinho é pra dar sorte Capacito de matar a mata Olha lá Olha a moda do Valentino lá Co-ordinata Não, essa aqui é do Quem é que tá com Nossa, já tomei na beija Caralho 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 Não fui Não fui Foi época agora moleque Muita gente Muita gente Vai caralho Eu fui na cagada A moto deu uma quicada Monstro O que aconteceu ali cara Eita, eita, eita Nossa senhora O bagulho é treta Eita que pariu Entra direita aí Caramba De novo compadre A rampa tá torta Tá muito esquisito isso aí Tem que pegar veloz Caralho 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 Tem que vir a socada aqui Tem que vir a socada aqui Nossa velho Primeira rampa Já não consigo passar Vai ô Vamos aí Vamos aí Agora vai Agora vai Cadê o checkpoint dessa porra Vai cair porra mano Caralho Nossa velho Que bagulho louco ali tiozão Cala lá Eu tô caindo Cadê o checkpoint Tá lá em cima Tem que Ó o mano tá atravessado aí velho Caralho Deixa eu cair direito Ah tem que dar um mortal É isso mesmo Sai da tua É isso mesmo Porra Nossa mano Você agora não consegui Ah mano Tá cheio de moto aí Tá cheio de moto pra restauração Sai da tua Já restaurei Pô parece que teve um mano que passou Quem foi Nossa Metiu o beijo Caralho Minha moto tá caindo velho A minha também Caralho Minha moto tá chegando não velho Minha moto toca não chega não Olha lá Eu morri no alto cara Entendi Entendi Tem que dar um mortality ali Eita lasqueira da pirueta Você tem que dar um mortal mesmo ou de nada Não sei Biga pra frente Não não Biga pra frente Depois que eu fui pegar a moral Hum vai 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 Muralha Ah tá eu vi Tem terceiro Cai na cabeça de um cara Cai na cabeça de um peão aqui O peão derrubou o cara Ai caralho O cara tinha passado O peão derrubou ele Não derrubou ele Não derrubou ele Ah filha da puta mano O cara me derrubou velho Qual que é o lance aqui velho Vocês sabem Você tem que colocar pra frente Tem que colocar pra frente Pra bater tipo o bico da moto Bater o bico da moto É você vai meio que de costa Com o bagulho Eita caralho Olha que bag doida aqui Gente Consegui não Consegui não Consegui não Ah não Não consegui Fazer isso cara Caralho Todo mundo conseguiu Ficou aqui como sempre Bia Você vai acelerar a moto Na hora que ela bater Aí você coloca ela pra cima Tipo direcional analógico Esquerdo pra cima Aí ele vai Bater o bico da moto Não não cai não Ah tá Consegui Consegui Valeu Não bate não Não bate não Caralho O bagulho aqui é treta Véi Vamo 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 Nossa o que o cara fez comer Minha sorte Minha sorte Sou muito lago de moto Que loucura Restaura Nossa O que que eu tô fazendo ali Caralho Eu tô aqui Tô mohamelando Tio céu Caralho Não tava nascendo ali Caralho É naquele mesmo lugar Praticamente Onde acaba aquela Vai direita Vai de porra O cara atrapalhou Tio Messa as suas Drecadas Ah velho Não consegue Restaura Não mano Onde eu caí Continua em quinto Nossa Vocês estão em posição Aê Messa as suas aceleradas Aí parça Vai ter que cair aqui No buraco Ei Desgraça De buraco Tredoreto Nossa Eu não consigo passar daqui Tô em décimo Nossa O cara caiu em cima de mim Mano Legal Ali você vai logo O cara caiu em cima de mim Que viadinho Ali você vai ter que fazer assim Ele sobreviveu Olha aí Eita lasqueira Da pirueta Caralho Caralho Mas como eu morri aqui Ô diapo Estou lhe resta do menino Não sei Ali O cara já terminou O dolinho 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 Pegou aqui Pegou Vai pra onde? Vai pra cá Vai pra onde? Vai pra lá Vai pra... Não Onde tem que ir isso aqui Mano Onde tem que ir agora? Por onde desce Só me explica Rampou Doida do caralho Rampou Pegou Se distante É engraçado É da maneira Tem uma rampinha tola Você achou aí Tem uma escada ali Quem tá atrás de mim Aqui Achei a escada também Eu perdi Tô em décimo Minha mão travou Aqui Você terminou em terceiro Cara Ainda Peguei pódio Desce por onde Essa porra Caralho Pelo buraco Elevador aí Tem um elevador Elevador Ai filho da puta Elevador Ai filho da puta Eu caí em cima Do meu E agora Tem que fazer o que Tô em décimo Tô em décimo Tô em décimo Tem que subir agora Merceno Tem não Cara Tem Olha lá O bagulho é lá em cima A ponta Aí Messa Messa aí Fala aí Fala aí Parça Messa Tem que subir ali Vai Vai Messa Os N6 É foda Messa Messa o Bubabuba Aí Pô O cara Tá sofrendo Zardinho Mano Pô Senta e Senta e Ah Eu caí Cheguei Morto Falou Cara NC de novo Cara Ai caralho Vamos ver onde Tá Eu tô aqui Tem sexta Aqui ó Aí ó Mano Eu tava esperando Eu tentando pegar O check point Na Na Pila Caralho Vai tomar NC Bubabuba Bubabuba Buba Caralho Tem um mano lá Tentando subir Ainda Cara Tem um cara Tentando fazer A parte Só eu Ah Você Tá de sprite Onde o Beão Tá Ah o Beão Tá no meio Da grade Lá mano Tá na grade Tô longe Tô longe NC na fita Vamos lá Então galera Vamos terminando Por aqui Certo Os últimos Falam primeiro Então valeu galera Deixa o seu like Favorito Não esquece aí Também de dar uma visitada No canal dos caras Que estarão na descrição Como o bonde dos mintos E também ver a versão De todo mundo Valeu É nóis Valô rapaziada Beijos na bundas Gostados e gordas E fui Fui